Eu estou chegando no vídeo de hoje com duas informações muito mais do que importantes para você que é aposentado ou pensionista do INSS. A primeira delas, claro, é falar do 14º salário do INSS antecipado pelos bancos. Você vai acompanhar aqui comigo como está ocorrendo a antecipação, na verdade, como vai ocorrer agora, no próximo mês, a antecipação do pagamento do 14º salário para todos os aposentados e pensionistas. E entender de cabo a rabo como vai funcionar essa liberação desse dinheiro. Portanto, é importantíssimo você acompanhar até o final e tomar cuidado, prestar muita atenção nessa notícia que eu vou trazer a respeito do 14º salário. Eu vou trazer todos os detalhes, como vai funcionar a liberação antecipada do pagamento do 14º através dos bancos e das instituições financeiras. Vou trazer quem vai ter direito de receber essa antecipação do 14º salário. e, claro, a data para você que quer saber quando os aposentados vão receber esse dinheiro na conta, tá bom? A outra notícia que eu trago aqui é uma notícia, sem dúvidas, espetacular, pessoal. Olha só, o governo anuncia aqui uma mudança. Um novo programa que vai oferecer benefício extraordinário, exclusivo, para milhares de aposentados e pensionistas do INSS aqui no Brasil, tá? Eu vou fazer uma surpresinha. A gente vai começar falando sobre esse benefício aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar dessa informação, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o nosso boletim informativo de hoje. Quero começar agradecendo o pessoal que está acompanhando, que está ligado aqui na live junto comigo. Obrigado a todos vocês que já estão participando aqui também, que estão comentando. Quero fazer um convite. Você que chegou agora no nosso canal, que ainda não conhece o meu trabalho, já aproveita para se inscrever, para ativar o sininho das notificações também. Todos os dias eu trago três informações para você que é aposentado, para você que é pensionista, informando referente a mudanças no seu benefício. Portanto, você estando inscrito aqui de forma 100% gratuita, tá? Bom lembrar isso também. Você acaba sabendo aí de todas as informações, se mantendo sempre muito bem informado, tá? Então já aproveita, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Quero mandar um abraço, primeiro de tudo, para a minha amiga Glória Oliveira, do Rio de Janeiro, que está me acompanhando. Jasmine Alves, de Esperantina, Tocantins. E para a Sânia, que está assistindo a gente aqui da Bahia. Obrigado você que está participando. Quem ainda não comentou, já deixa o nome, deixa a cidade, o estado que você está me acompanhando. Aqui na próxima live eu vou mandar um abraço também para quem participar aqui hoje, tá? Pessoal, nós vamos falar do 14º salário, pagamento importantíssimo, com uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, tá? A antecipação do 14º, como vai funcionar essa antecipação. É importante você tomar cuidado com essa informação e daqui a pouquinho eu já vou dar todos os detalhes para você. Mas primeiro, olha só a notícia que eu trago aqui. Uma notícia excelente, caiu como um verdadeiro presente na vida de milhares de pensionistas e aposentados, deixando os mesmos em um verdadeiro clima de festa. No dia 13 de julho de 2023, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou durante uma palestra no Rio de Janeiro que o programa de passagens aéreas por R$ 200,00, batizado de Voa Brasil, poderá oferecer 1,5 milhão de passagens. E adivinha quem vai ter preferência nessas passagens mais baratas? Aposentados e pensionistas. Vamos acompanhar aqui, põe na tela. De acordo com o G1, os aposentados e pensionistas do INSS terão prioridade nesse novo programa. Durante o evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Márcio França deu mais detalhes sobre o programa que deve começar a vigorar agora no mês de agosto. Abre aspas. Nós vamos começar com aposentados, pensionistas, eventualmente servidores públicos também. O objetivo é trazer as pessoas que nunca voaram. Foi o que falou aí o ministro, né? Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos do Brasil. Ele também falou, pessoal, que esse programa tem capacidade de oferecer 1,5 milhão de passagens por mês que poderia chegar, né? Esse programa. São trechos, mas nós vamos chegar gradualmente. Precisamos preparar os aeroportos para isso. Foi o que afirmou o ministro. Ele também falou aí que a implementação desse programa vai proporcionar que o país ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. E quem vai ser primeiramente beneficiado com o novo programa vão ser os aposentados e os pensionistas do INSS. Pessoal, comenta aqui. Quem nunca voou de avião, deixa o seu comentário, tá? Todos os aposentados e pensionistas vão ter prioridade no programa Voa Brasil, tá? Com passagens aéreas de até 200 reais. Todos os beneficiários vão ter prioridade e preferência. Porém, quem nunca voou vai ter ainda mais preferência. Então, você que queira voar, que quer, né? Voar pela primeira vez de avião, vai ter aí uma baita oportunidade com esse novo programa que foi anunciado para você aposentado, para você pensionista. Então, dada a primeira notícia, quero saber se vocês gostaram ou não. Pode deixar aí nos comentários, que agora sim nós vamos passar para a segunda informação, tá? Uma notícia muito importante saiu. O 14º salário é liberado em vários bancos e clientes são recebidos com excelente notícia. Essa é a manchete da TV Foco que eu vou transmitir aqui para vocês agora, tá? Está ocorrendo a liberação do pagamento do 14º salário em vários bancos, tá? Várias instituições financeiras estão já oferecendo a antecipação, a liberação do 14º salário. Mas fica tranquilo que a gente vai acompanhar a partir de agora tudo sobre esse novo pagamento. Põe na tela. Primeiramente, para quem não sabe, o 14º salário é um projeto de lei nº 4.367, de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, junto com o Pompeu de Matos, criado como uma espécie de bonificação devido a algumas medidas tomadas no início da pandemia. O fato é que os bancos estão liberando o 14º salário antecipado para os aposentados e pensionistas. E você precisa saber de todos os detalhes. Antes de qualquer coisa, pessoal, antes de começar falando referente a essa liberação antecipada, é importante dizer que o projeto de lei nº 4.367, que se refere ao pagamento do 14º salário do INSS, está com a proposta tramitando na Câmara dos Deputados e ainda aguarda por alguns ajustes para que seja liberado. Então, por que que os bancos estão antecipando o pagamento do 14º salário? A resposta aqui é que, diante da atual situação financeira e econômica em que se encontra o Brasil, muitas instituições financeiras estão optando por liberar o adiantamento do benefício, ainda que não tenhamos uma informação oficial que o projeto de lei do 14º vai ser aprovado. Então, o que que acontece? Eu preciso explicar certinho aqui para vocês que esse adiantamento do valor do 14º pelos bancos se trata de um empréstimo, tá? Presta atenção e põe na tela. Contudo, vale salientar que esse adiantamento do valor se trata de um empréstimo. Muita gente não sabe disso e acaba procurando muitas vezes o banco para fazer a antecipação sem estar confirmado a liberação do 14º salário INSS. Por isso, é de extrema importância que todos saibam que esse adiantamento do 14º salário é empréstimo e conta com uma taxa de juros super alta, podendo gerar o endividamento dos aposentados e dos pensionistas. Muitos aposentados, principalmente a partir do ano de 2020, que nós tivemos a pandemia, muitos aposentados estão recorrendo, né? E começaram a recorrer aos empréstimos consignados para pagar alguma dívida, para pagar alguma conta e, principalmente, alguns aposentados fizeram o empréstimo para poder comprar até mesmo comida e pagar as contas básicas da casa. Então, quem estiver precisando de empréstimo consignado não tem problema nenhum. Se você já se preparou financeiramente, estudou as suas finanças aí, viu que vai poder fazer um empréstimo, pagar as taxas de juros e não vai ter problema, beleza. Mas você que é aposentado pensionista, que não está precisando de nenhum tipo de empréstimo, é muito importante prestar atenção, porque esse 14º salário que está sendo liberado pelos bancos é realmente um empréstimo que tem taxa de juros, você vai ter que devolver uma bolada para o banco, tá? Então, é muito importante ter isso em mente. O projeto oficial do governo ainda não foi aprovado. Isso que está sendo liberado é uma forma de empréstimo com o nome do 14º salário, que pode, muitas vezes, pegar de surpresa o aposentado, né? Tratar-se como uma pegadinha. Muitos acabam não lendo o contrato, acabam assinando, achando que é o 14º, e quando vai ver, tem desconto direto na folha, porque é empréstimo consignado, acrescido com juros, tá bom? Então, é muito importante você prestar muita atenção antes de fazer qualquer assinatura em contrato de empréstimo, ler aí as letrinhas miúdas também, é muito importante para não ser pegado para trás, para não ser lesado também, tá? Mas, obviamente, muitas pessoas acabam procurando por essa antecipação, porque realmente precisam e realmente se planejaram. Mas, acho que ficou bem explicado aqui que não é o projeto do governo, e sim é uma antecipação, uma liberação de um empréstimo para aposentados e pensionistas que está acontecendo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, minha gente pode deixar aqui nos comentários, eu vou estar ajudando vocês na medida do possível também, e a gente vai comentando a partir de agora, conversando, trocando uma ideia aqui nos comentários, tá? Um grande abraço para todos vocês, um beijo, fique com Deus, um excelente dia você deve ter aí, e nos vemos em breve. Tchau, tchau!